Nossa, mas como assim? Isso aqui é o mais comum hoje em dia, não? Não, nenhum hoje em dia. Você tá sem peguete agora? Ah, não, não, porque senão vou... Minha felicidade... Mas é fácil achar peguete? Não, difícil demais, inclusive, não. Peguete não é difícil, é difícil achar alguém que vale a pena hoje em dia. Por que você terminou seu noivado? Desculpa, já perguntando. Assim, cara, olha que coisa louca. Quando eu, minha mãe, eu conheci o meu ex-noivo, ele se aproximou de mim, logo minha mãe faleceu, então eu passei toda aquela fase do luto com ele e tal. Te ajudou, claro. Quando eu comecei a melhorar, a mãe dele faleceu. Aí você não ajudou ele? Ajudei, só que o luto dele foi diferente, ele tava querendo sair mais, fazer algumas coisas, e eu tô estudando focado. E aquilo não tava muito, meio que me atrapalhando. Por acaso, como eu passei em outras faculdades agora mais perto, e a gente tem se falado, vai que, né... Quanto tempo você ficou junto? Não, a gente não brigou. Entre idas e vindo há cinco anos. Bastante tempo. Bastante tempo, é. Ficou uma amizade e ficou um carinho, ficou um amor, ficou um amor. E tesão? É, o tesão, dependendo, né, dos dois, sim. Mas isso aí tem que... Experimentar pra ver. É, né? Aí tem que reconquistar, vamos ver também. Tô fazendo meu papel difícil, né? Fazer um... Você faz papel difícil? Às vezes em quando. É, eu também faço, tipo, é. Como é que sim? Só assim, tô fácil? Não. Tem que valorizar o passo. É, quando o cara é interessante, que eu pretendo investir, aí eu faço um tipo. Qual que é o tipo? Quando é só pegar... Eu nunca tive família, né? Nunca tive estrutura. Eu tenho uma família de coração, que é da minha amiga, que eu peguei emprestado. Mas eu nunca tive uma família estruturada. Então, meu sonho é ter uma família completa, com filhos. Como é que é a genética do boy? A genética não precisa ser... Não tenho receita, não. Não, a do menino, do ex. Ah, do ex? É. Ah, é boa, é boa. A genética é boa. É, mapeamento genético. Agora a mulher vai ser médica, ela quer saber tudo. É, não, é boa, é boa. Ô, Diogo, ela tá gata, né? Tá linda. Obrigada, Diogo. Ela sempre teve gata, né? Sempre. Mesmo quando tava plus. Até quando ela tava plus, tava gata também. Mas ela tá muito bonita, essa volta aí fez bem pra... Mas eu acho que o que tá mais bonito da Fanny é que ela tá bem. É. Você veio aqui, você tava ainda meio... Agora eu tô te vendo bem, feliz. Eu tô te sorrindo, parabéns. É, obrigada. É uma conquista boa. Agora eu tenho a última, aqui as aspas, vamos ver se ela realmente falou isso. Nossa, vem aqui, Diogo. Vem aqui ler comigo. Vem, vem, vem. Vem, Diogo. Vai fazer alguma pesada, hein? Vem, Diogo. Vem aqui do meu lado, vai. Vixe, peraí. Olha isso. Será que ela falou isso, Diogo? Vem, vem. Vamos lá. Lê aqui, pergunta se ela falou isso. Senta aqui do meu lado. Será que eu tenho coragem de ter falado isso? Vai, Diogo, pergunta. Vamos lá. Bom, eu gosto de homens tímidos. Tenho paciência pra ser professora. É mesmo? É mesmo? Sim, é. Meu sonho era namorar um virgem. Eu tive isso. Você quer ser professora de homem? Não, eu tive esse, eu tive, eu gosto de homens tímidos, foi uma fase. Eu sou feita de fases. Ok. Tive uma fase que eu gostava de homens tímidos. E ser professora. E gostava de ser professora. Passou já essa fase, namorei um virgem, fui professora. Já não quero mais ser professora, não. Agora não, isso foi o momento. Isso foi o momento. Você pegou um virgem? É, eu namorei um virgem, meu objetivo. Meu objetivo, velho. O que que era? Era meu objetivo, porque eu não tinha experiência sexual. Eu tive meu primeiro namorado e ele morreu num acidente de moto. Gente, mas só tragédia, vai. Só tragédia, é, vamos pular. Aí eu fiquei um tempo sem namorar e tive outro que era muito machista. Então eu não conseguia me descobrir sexualmente. Ah, você era virgem? Ou ele era virgem? Eu era, calma aí. Eu era virgem primeiro, perdi a virgindade, o menino morreu uma semana depois. Tá. Aí eu fui namorar um que era muito machista e não podia me liberar. Tá. Aí eu falei, cara, só se eu arrumar um virgem, porque o virgem não sabe de nada, o que eu fizer com ele vai ficar feliz. Aí eu namorei um, aí eu arrumei um virgem. Onde você arrumou? Arrumei eu. Aonde arruma isso? Assim, eu conheci. É, me fala que eu nunca arrumei um na vida. Eu tinha 19 anos. Eu só conheço um virgem que eu não vou comentar quem é. Ele tinha 19 anos, eu também. Tinha a mesma idade dele. E aí ele tava tocando violão e aí eu conversei com ele, falou que o namorado tinha dois anos e aí eu consegui entrar nesse assunto e ele acabou contando. Eu falei, é esse, me apaixonei. E aí? Aí me apaixonei e vivi loucuras de amor. E ele realmente gostou de tudo que você fez? Gostou. Gostou, virou profissional. Inclusive ele diz que as namoradas atuais reclamam. Ele virou profissional. Você passou a fita? É, passei e fui ótima professora. E por que terminaram? Porque eu enjoei. Porque eu já tinha sido professora, já tinha... Porque eu tinha ensinado tudo. Agora você queria aprender. Queria aprender. Fanny Pacheco, muito obrigada, adorei a entrevista. Fique feliz assim. Vamos lá, Diogo, vamos agradecer a moça. Volte médica pra cá. Volte médica. Obrigada, Fanny. Obrigada. Obrigada, valeu. Obrigada, valeu. Valeu, obrigada. Obrigada pela fé. Obrigada, valeu.